Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá cedo que tá boladona, terminei com ela, do solteiro não tenho mais dona, vou voltar pra favela. Tá cedo que tá boladona, terminei com ela, do solteiro não tenho mais dona, vou voltar pra favela. Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio, já fui certo agora, tô errado, fala isso porque eu te larguei. Tá cedo que tá boladona, terminei com ela, do solteiro não tenho mais dona, vou voltar pra favela. Tá cedo que tá boladona, terminei com ela, do solteiro não tenho mais dona, vou voltar pra favela. Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio, já fui certo agora, tô errado, fala isso porque eu te larguei. Tá cedo que tá boladona, terminei com ela, do solteiro não tenho mais dona, vou voltar pra favela. Tá cedo que tá boladona, terminei com ela, do solteiro não tenho mais dona, vou voltar pra favela. E esse é o mim, moleque doido, a máquina de sucesso Se não tiver creditor, não paga pra ver Vai vagar, fala lá Se não bora de dinheiro, vou tentar comentar